Bom, bom, morfologicamente falando, lembrando que temos que pensar no verbo sintático também, quando ele é transitivo, intransitivo, essas coisas assim. No campo morfológico, eu preciso me atentar a algumas coisas. Eu preciso saber que o verbo flexiona. E quando ele flexiona, ele vai flexionar. Em número, pessoa, caixinha verde. E em tempo e modo. Caixinha amarela. Então, o verbo na sua questão morfológica pode te perguntar a variação de pessoa, pode te perguntar a variação de número, em que número está, se está na primeira, na segunda, na terceira, do plural, do singular. E ainda aquelas perguntas mais difíceis do tempo. Pretérito, perfeito, indicativo. Você até treme, né? Falei, ah, eu não sei se eu sei isso aí não, professor. Chegou no pretérito mais que perfeito, já nem sei mais se nem sei o perfeito mais. Já está tudo imperfeito na minha cabeça. Ok. Então, vamos relembrar um pouco disso aí. Verbo para flexionar em número. São dois. O singular e o plural. Pelo verbo, eu preciso perceber isso. Então, olha lá. O menino olhou. Olhou. Quem olhou? Quantas pessoas? Uma. Isso é singular ou plural? Não é difícil pegar número de verbo, gente. Isso aqui é bem tranquilo. Os meninos olharam. Quantas pessoas olharam? Mais de um, plural. Agora, além disso, de sacar o simples, singular e plural, tem o lance das pessoas também. Então, você tem que ter segurança de se lembrar das pessoas. Vamos já colocar o slide aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Aí a gente já vê. Aqui, é esse, ó. As pessoas do verbo. Muito importante lembrar que quase nunca as pessoas conseguem se lembrar das segundas pessoas. também porque a gente já nem mais as utiliza hoje. Quem é que fala, tu vais? Levanta a mão. Quem costuma conversar com o patrão? Patrão, tu vais? A feira? Pelo amor de Deus. Então, a gente já não usa mais essas pessoas daqui. Então, é mais que comum, gente, a gente não lembrar. Não se sinta burro, não. Até eu, às vezes, falo assim, nossa, mas verbo, verbo, verbo ir. Vamos lá. Me ajuda. Eu, no presente. No presente do indicativo. Eu vou. Tu. Hum. Ele. Certo. Nós. Aham. E vós. Tá vendo? Chega uma hora que você não vai saber. Ninguém sabe o que eu tô falando pra você. Se o verbo começa com i, você percebeu que ele começou tudo com v? Você lembra como é que o nome desse verbo, quando ele, na base, ele muda, quando ele é conjugado? Verbo ir. Re. Gu. Verbo irregular. E aí, é na segunda pessoa do plural que ele volta. Olha lá. Vós, ídios. Ave, professor. Por isso que eu nunca ia acertar, porque mudou tudo. Olha lá. É, mas, ó. Ele, pelo menos aqui, ele volta a ser quem ele era. Ó, na sua forma original. Ir, ídios. Mas só que... Então, não fica se sentindo aí ocupado por não saber. As segundas pessoas, elas sempre serão problemas para todo o brasileiro atual. Que não fala mais assim. Tá bom? Agora, infelizmente, o concurso quer o quê? Arrancar seu couro. Ele quer colocar, né? Machado de Assis, o Alencar, com aqueles... Deilha. Deilha. O amor. Porra, por que que é deilha? De onde que saiu esse deilha? Lha é lhe mais a. Os dois pronomes. Então, isso aqui é mais difícil, porque se trata de um pronome pleonástico, retomado. Isso aqui é o mais complicado. Mas coisa antiga. Infelizmente. Ou felizmente. Eu não sei, porque as provas da polícia, graças a Deus, não colocam texto antigo mais. Então, a sorte de vocês é que vocês não vão mais ver essas coisas ali. Sempre vai ser um texto informativo, ou um texto de lei, que Machado de Assis já, ó, plantou batatinha faz tempo. Então, ok. Então, as pessoas do singular, tanto quanto a do plural, são três. Primeira, segunda, terceira. Primeira, segunda, terceira. Certo até aqui? Voltando um pouquinho. Então, isso aqui é pessoa e número. Pessoa e número. Ó, uma pancada só, a gente já viu toda a caixinha verde. Agora, a parte desta aqui, é preciso que eu me lembre que o verbo, ele é dividido em modos. Três. Indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Muita gente não gosta, não consegue se lembrar, porque é uma imensidão de tempos verbais que aparecem aqui dentro dos modos. Mas, antes de tudo, você sabe indicar para mim a diferença dos modos? Não adianta só saber o que é pretérito perfeito, mas perfeito e imperfeito, você não sabe nem o que o modo é. Por que tem que saber que o modo é? Porque aqui tem pretérito imperfeito, e aqui também tem pretérito imperfeito. E aí, como é que você vai diferenciar os dois pretéritos imperfeitos? Você tem que saber o modo. Então, olha só. Na língua portuguesa, em relação à forma como a gente conjuga os verbos, três formas existem no raciocínio da linguagem, verbalmente falando. O primeiro é ações que acontecem no real. São ações que, quando eu falo, ela acontece no presente, ela já aconteceu no passado, acontecia no passado, e vai acontecer. Isso já está marcado como certo, ou já foi certo. Toda vez que a frase tiver um verbo que se comporte assim, que a ação é concreta, é realizada no presente, ou foi, ou vai, com certeza, indicativo. Indicativo é o modo que mostra como os verbos são concretizados. Já o subjuntivo, não. O subjuntivo é uma tentativa de que acontecesse. Por exemplo, se você fosse cabeleireira, eu queria que você fizesse meu cabelo. Mas você é cabeleireira? Não. Agora, já que você é cabeleireira, você é ou não é? Na frase é. Indicativo. Agora, se você fosse, você é? Não, você não é. Ou seja, subjuntivo não é um fato de uma ação que acontece, que é verdade. Então, subjuntivo. É o modo que indica uma expressão de ação que não é concreta, não é realizável. Ela é desejável. É o modo que indica o verbo na sua ação não realizada. Enquanto o indicativo mostra ele no seu processo concreto de realizar-se, de ter sido realizado. O subjuntivo, não é uma realização. Opa, melhorou. Ok. Ok. Imperativo. O imperativo indica a ordem ou um desejo. Vou mostrar isso em detalhes para vocês com os exemplos. Vamos lá, então. Vamos começar por aqui. Conjugações do verbo. Além das pessoas, também precisamos ficar preparados para a questão de morfologia quando perguntarem para vocês se um determinado verbo é de uma específica conjugação. Cuidado. Cuidado que tem duas linguagens para você entender aqui, cruzado. A palavra conjugação, ela quer dizer duas coisas ao mesmo tempo na questão do verbo. A primeira linguagem que a palavra conjugação no contexto verbo quer dizer é em relação se os verbos são terminados em ar, em er, em ir. Conjugação de verbos. Só que, e aquele lance lá quando a gente fala que a professora chama a gente para conjugar aqui no quadro? Vem cá, João. Conjuga o verbo amor. Amar, quer dizer. Aí vai lá, eu amo, tu amas. Vem, Maria. Fazer o verbo ajudar. Aí, um monte de criança aqui no quadro. Quem viveu isso? Eu vivi. Conjugar verbo também é pegar o verbo na sua forma infinitiva e destrinchá-lo todinho. Então, quando, você tem que tomar cuidado pelo contexto denunciado. Cuidado. O verbo está em sua conjugação de primeira pessoa. O verbo está em sua conjugação de segunda. Em sua segunda conjugação. O verbo está em sua terceira conjugação. Quando falar assim, primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação, você sabe de qual conjugação a questão está querendo chamar você para responder. Agora, se falar assim, o verbo está mal conjugado. Vamos lá, vamos pôr assim. Os verbos, que sempre tem questão assim, vou mostrar uma para vocês. Os verbos conjugados conjugados de forma incorreta. Ou seja, eles vão pegar lá os verbos conjugados. Por exemplo, se você se você fizesse, não, vou pegar um fizé, se você compôsse, se você compôsse, vamos lá, vamos supor que ele coloca uma frase assim, se você compôsse a música, compôsse a música, e aí vai ter um monte de frase com verbos incorretos. Você consegue identificar o erro dessa conjugação? Qual seria o correto nesta frase? Se você compusesse, e não se você compôsse. Mas vamos combinar, gente? O senso comum que não é padronizado, não fala se você compôsse? Minha avó fala, minha mãe fala. Se você fosse, até o verbo pôr, ela nem vai falar pusesse. Se você fosse, eu falei, mãe, o que você falou? Ué, você pôu lá o negócio. Não, você tem que falar, se você pusesse, mentira, que eu não corrijo minha mãe, mas eu brinco sempre nas aulas como se eu estivesse corrigindo, mas não corrijo. Agora, compôsse, errada, é compusesse, e eu também queria explicar um pouco para vocês desse mistério dessas conjugações, porque não é muito difícil, não, sair dessa sinuca de bico aqui, tá? Beleza, então, entenda que quando conjugação entrar no jogo, eu preciso tomar cuidado. Será que ele está falando comigo dessa conjugação ou dessa? De conjugar o verbo eu, ele, nós, vós, eles, etc, tá? Beleza? Então, os verbos terminados em ar, são, para que existe essa divisão, só para te explicar um pouquinho, é porque a gramática, preguiçosa do jeito que ela é, deixa eu pegar um livro para explicar para vocês, ela fala assim, em vez de ela fazer um livro com 700 páginas, ela economiza e faz com, ai não, quer dizer, com mil páginas, ela economiza e faz uma com 600. Aí, na hora de explicar conjugação de verbo, eles fazem assim para a gente, para a gente que quer pesquisar verbo, por exemplo, não sei se vocês estão vendo aqui, eu tenho uma tabela com verbos conjugados, tá vendo? Tá vendo, de azulzinho? Lá no fundão, consegue ver, gurizada? Mais ou menos? Longe, mas ok. Aí, aqui, tá aqui, aí ele vai falar assim, os verbos serão conjugados iguais quando terminados em ar, ou seja, todos os verbos terminados em ar vão se comportar daquela mesma forma toda vez que se conjugar. É para isso que a gramática faz essa organização primária. Porque, às vezes, você não vai achar o verbo que você quer aqui dentro. Mas aí, já que você é um estudioso de gramática, você vai ver que o amar se conjuga igual a cantar. Tipo, é igual. Eu canto, eu amo. Tu cantas, ele amas. Tu amas. Ele canta, ele ama. Ó, tudo igualzinho, tudo bem estruturadinho. Até o finalzinho do verbinho fica igual. Então, essa organização de conjugação é para isso, é para ter essa noção. Tá, vamos à frente. Além da pessoa e número que já falamos, vamos chegar aqui àquilo que vocês temem um pouco. Tempo e modo. O tempo é o tempo do verbo, no seu presente, no seu pretérito, no seu futuro. O modo é aquela onda que eu disse a vocês antes do tempo que, do modo que se concretiza, do modo que se não concretiza. Tudo bem? Certo. Desta forma, no modo do, no caso aqui, nós estamos falando do modo do indicativo, que é o modo que nós temos como exemplo aqui, nós vamos ter esses presentes tempos dentro desse modo. Lembrando que o modo do indicativo é aquele modo que indica que as ações são reais, elas não são imagináveis, elas não são desejáveis. Elas são reais. Quando está no presente, o garoto estuda. Pergunto, ele não estuda mesmo? Por mais que você pense assim, mentira, esse guri deve ser igual ao meu irmão, vagabundo, não estuda nada. Só tem profissão de estudante. Não, mas eu não estou nem com o contexto do seu irmão. Olha para a frase. Não vem misturar o seu contexto familiar na hora da prova. Olha para a frase e pergunta, menino não estuda mesmo? Estuda. Então, indicativo. É uma ação realizada ou que se realiza no momento ou que ele sempre faz isso como um cotidiano. Ele é estudante, ele estuda. Pretérito perfeito. O garoto estudou. A ação realmente não aconteceu? Então, indicativo. Não é subjuntivo. Pretérito imperfeito. O garoto estudava. Ele não estudava de verdade? Indicativo. Eu não estou explicando o tempo para vocês ainda. Eu quero que vocês entendam o indicativo. Primeiro, veja que tudo aquilo que eu te falei do concreto, do realizado, é verdade. Mais que perfeito. O garoto estudara. Essa forma aqui, ela é mais antiga também. Ela é mais antiga também. E ela é como se fosse um substituto da locução verbal. tinha, aí vem o verbo, por exemplo, estudara, tinha estudado. É como se essa forma de escrever mais antiga, mais retomada ali no seu passado, é como se fosse um substituto disso aqui. O garoto tinha estudado antes da mãe chegar em casa. O menino estudara antes que a mãe chegasse em casa. Então, é isso. Praticamente, essa mesma noção. os dois futuros. Os futuros do indicativo, talvez esse segundo aqui, dá uma confusão na tua cabeça. Mas, preste atenção. Futuro do presente, o garoto estudará. É uma ação que ele planejou. Se você observar que um verbo está conjugado nesse futuro, estudará. Por mais que você pense, mas professor, ele não estudou ainda. Mas, para usar o verbo daquela forma, o autor, ao escrever essa frase, ele está consciente de que é um planejamento que vai rolar. Ah, mas se chover amanhã, o problema dele, o problema do tempo. Mas a frase indicou um planejamento de que é realizável amanhã. Então, isso é indicativo, não é subjuntivo, não é um desejo, é um plano. Plano é considerado para a gramática concreto. Real. Plano é real. você não tem que trabalhar amanhã? Você trabalhará, ou você vai faltar. Não vai acontecer? Vai. Indicativo. Ok. Agora, aqui pega, o pessoal pensa, fica com dúvida, mas professor, o garoto estudaria se tivesse condições. Esse tipo de tempo, que ainda se coloca no indicativo, muitos candidatos confundem achando que é subjuntivo. só que o subjuntivo está aqui. Se ele tivesse condições, como ele não tem, isso aqui é subjuntivo. Ele não tem condições. Se ele tivesse, ele estudaria. Se ele tivesse uma coisa, algo concreto iria realmente se realizar. É nesse sentido que a gramática acredita que isso aqui é indicativo. Porque se o cara realmente tivesse grana, uma ação com toda certeza, indubitavelmente, ia rolar. Então, é nessa prerrogativa que a gramática diz. É indicativo por isso. No caso, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis tempos são situados no indicativo. Porque são seis tempos responsáveis por indicar algo que é certo, concreto na sua ação. Essa última, né? Essa última porque dá uma sensação de que não é concreto, que não é realizada, é isso ainda que você pegou? Então, vamos tentar explicar o subjuntivo para ver se melhora? Vamos no subjuntivo, aí a gente volta e faz uma comparada com isso aqui. Deixa eu fazer aqui no quadro dessa vez. no subjuntivo, ó. É, não, mas, ó, essa aí é aqui. Aqui, ó, veja que tem duas frases, olha a vírgula aqui, ó. Tem duas orações, tá vendo? Nesta oração um é indicativo. Nessa oração número dois o verbo está no subjuntivo. Mas, peraí, vamos aqui primeiro. Hã? Isso mesmo. Ó, no subjuntivo, diferente do indicativo, nós temos só três tempos. Aí nós teremos o presente, nem vamos ter todos aqueles pretéritos que tem ali, só vai ter um, que é o pretérito imperfeito. O imperfeito e o futuro. Que não tem também aquele nome futuro do presente, futuro do pretérito, é só futuro. Então, o presente do subjuntivo, o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. como que se comporta a conjugação desses três tempos? Vamos pegar aqui, por exemplo, o verbo, mesmo, o verbo estudar. Vamos aproveitar o mesmo verbo aqui. Estudar. Para conjugar, bom que já está ali o indicativo para vocês compararem. O estudar, ele precisa entrar no presente junto de conjunções, de elementos conjuntivos que vão ajudar nessa conjugação. Diferente do indicativo que a conjugação plana livre de qualquer ajuda. Aqui, eu vou precisar de um elementozinho. No presente, este que que vai ter que me estimular. Então, é como se eu precisasse desse que para conjugar corretamente. Por exemplo, que eu estude. Que tu estudes. que ele estude. Que nós estudemos. Que vós estudeis. Que eles estudem. Certo? Pensa na prerrogativa da ação não realizável, não concreta. expressa um desejo que não é verdade, que não é concreto, que não aconteceu ainda. Ah, eu espero que um dia eu estude em Harvard. Você já está estudando? Não. Que eu estude. Eu não estou estudando ainda, então, não aconteceu. então, aqui você já percebe que neste processo é uma ação desejada. O presente, o presente do subjuntivo vai ser útil para nós para expressar desejo. Por isso que não é uma ação concreta realizada. Nota isso aí junto do seu processo, tá? Vai sempre nos ajudar a expressar uma noção de desejo. E o desejo é desejo, não aconteceu ainda. Subjuntivo. O pretérito, faltou um acento aqui no pretérito. O pretérito imperfeito, ele já vai precisar de uma outra conexãozinha para fazer a conjunção de modo correto. E essa conjunção aqui vai ser o se, que nos ajudará a ideia da condição. Lembra? Ó, condicional. Vai nos ajudar nas orações condicionais. Lá das orações, olha o nome dela. Oração subordinada, adverbial, condicional. É este momento aqui que vai nascer essa bendita dessa oração. Então, se eu, me ajuda, estudasse, se tu estudasse, se ele estudasse. E aí, continua. Pergunto, quando você diz, se eu estudasse, você está estudando? Na frase, não. Não pense que eu estou falando que você não está estudando, não, que eu sei que você está. Mas na frase, hipoteticamente, o discursor aqui não está estudando. Então, não acontece. É o subjuntivo. novo. E o futuro, para não confundir mais com aquele futuro lá, só tem um jeito específico do futuro nascer nesse momento, que é com a presença da conjunção temporal. Quando? Quando? Então, vai ficar assim. Quando eu estudar, quando tu estudares, quando ele, ela, estudar. o estudaria nem está aqui. Eu costumo dizer para os meus alunos, quando é aluno de segundo ano, de primeiro, essas coisas assim. Gente, o tempo do futuro, do pretérito, termina em... Eu estudaria, eu cantaria, eu viveria, eu amaria, eu faria, eu daria, eu beberia. É o tempo da porcaria. O tempo da porcaria é do indicativo. não confunda. Por mais que você sinta, pareça para você que não é realizado, que você sinta que não foi uma ação realizada, é porque esse tipo de verbo sempre está junto com outro do lado na oração seguinte, que é do subjuntivo. É isso que confunde a nossa cabeça, porque a gente vê um verbo do indicativo separado de uma vírgula para conectar a outra oração, que é do subjuntivo. Olha aqui, está vendo? Se eu tivesse condições, estudasse, tivesse, se eu tivesse, se tu tivesse, se ele tivesse. Olha lá, é subjuntivo a segunda. E aí a gente acha que a outra também é subjuntivo, mas não, o tempo da porcaria é indicativo. Guarda isso, tá? Tranquilo até aqui, gente. Verbo, praticamente encerramos no seu processo teórico. aqui, vamos aqui à frente para ver se vocês têm perguntas. Vamos aqui. Tem aqui uma colinha, só para você entender o que cada modo quer. O modo do indicativo exprime certeza. O subjuntivo exprime dúvida, desejo, condição. E o imperativo exprime ordem, três coisas. Não é só ordem, ordem, conselho e pedido. A gente vai usar a mesma forma de conjugar, não só para dar ordem, mas também, se a gente falar com mais calminha, vai ser tipo um conselho ou pedido. Quer ver? Olha só. Pega água para mim. O que eu estou fazendo? Agora. Pega água para mim. Não mudei nada na conjugação, eu disse pega do mesmo jeito. Agora, eu acho que você deveria pegar uma água, só que aí eu não usei o imperativo. Porque eu fiz um conselho. Mas o conselho no imperativo é pegue uma água. vai ser melhor para você. Conselho. Quando é para você o processo. Agora, quando é pedido, é quando eu peço de você para mim. O conselho é quando eu sugiro no sentido de que para você, para você mesmo. Mas a conjugação é a mesma que foi expressa na ordem. Vamos estudar um pouco mais sobre isso. Oi. 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 Sim. Vai ter entonação. Geralmente, essas questões vão estar ligadas a um texto narrativo. Ou um quadrinho. Aqui tem a Lama Fal, da mãe dela ali, na expressão. Para a gente ter esse tipo de questão, é só texto assim, literário. E aí, se não for pelo quadrinho, se a gente não perceber a coisa pelo quadrinho, pela expressão, o texto vai dizer naquela explicação. gritou a mãe desesperada. Sai daqui, menina! Gritou a mãe desesperada. Aí a gente vai perceber pelos avisos. Ok, ok, ok. Beleza. E o modo imperativo? O modo imperativo não tem tempo. Não tem tempo, gente. Toda essa história de tempo é só nos dois modos. O indicativo, que passou, e o subjuntivo. O imperativo só trabalha com sim e não. só isso. Ou eu dou ordem vai, ou eu dou ordem não vai. Acabou, morreu. Tá bom? Agora, como faz, né? Como conjugar? Eu queria fazer um teste com vocês para ver o quanto vocês sabem de imperativo. Vamos lá? Já estão dando risada. Eu acho que vocês sabem bastante, acho que até mais que eu. Olha lá. Tá, vamos lá. Vamos pegar aqui, vamos pegar estudar. Vamos pegar o próprio estudar. Então, vamos lembrar que estamos falando do imperativo. Imperativo e ele tem o afirmativo, né? O modo afirmativo e o imperativo negativo. Beleza. O verbo é o verbo estudar. Vamos lá. Primeira pessoa. Como é que eu dou ordem no afirmativo para a primeira pessoa, para o eu? Ó, lembre que se você vai dar uma ordem ou um pedido para alguém, esse alguém é você mesmo. Como é que faz? Não tem, gente. Não existe, tá? Na primeira pessoa, na primeira pessoa não existe. pela gramática não tem como. Só uma outra pessoa pode te dar uma ordem ou te fazer um pedido ou te fazer um desejo. Ah, mas eu consigo fazer pedido para mim mesmo. Então, vai com a sua loucura para fora da gramática. Tá tudo bem. Segunda pessoa. Agora, para o tu. Fala para ele. Tu, estuda ou é estude? Estuda. É o estuda. Estuda, menino. Estuda tu, menino. Quando o estuda fica com um azinho aqui, é o tu que eu estou pensando. E na terceira pessoa, estude. Aí muda para o e. Olha lá. Estude. E aqui, no caso, eu vou pensar em três coisas. Eu vou pensar tanto no ele quanto no ela e também no você, que é um pronome pessoal que cabe na voz da terceira pessoa. Viu, gente? Ah, não concorre. Estude ele. Estude ela. Estude você. Tem que ser depois. Às vezes, inclusive... Vou te falar uma coisa. Nas frases, inclusive, nem aparece, geralmente, o pronome. Por isso que tem questão de concurso que pergunta assim. Chico, que é lá do Chico Bento. Chico, sai daí. Qual que é o sujeito da frase? Não. E nem apareceu. No imperativo, não fica evidente. Isso aqui é vocativo, gente. Não é o sujeito. Eu chamei Chico. Chico, sai daí. Quem que sai daí? Sai tu. Sai tu daí. O sujeito é tu. Vai estar lá. Letra A, Chico. Letra B, sai. Letra C, tu. Aí você vai falar assim, ai, por que tu? O tu nem está aqui na frase? Está assim. É porque a gente não enxerga. Tá. Ah, não. Tá. Olha lá. Vamos lá. Agora com vocês. Eu não vou mais falar a resposta. Olha lá. Na primeira pessoa do plural. Como é que vai ficar? Não, tem. Agora tem. Eu consigo dar ordem para mim junto de um conjunto. Tipo assim, nós. Como é que eu falaria para nós assim? Gente. Isto? Isso. Estudemos. Estudemos. Vamos colocar aqui o implícito, né? Estudemos. Nós. E o vós? A segunda pessoa do... Estud... Estudais. Tá bom. Vou colocar. Não. Vou colocar uma outra opção. Qual que é a outra opção que vocês pensaram? Estudeis? Vou colocar. Tem mais alguma opção? Estudes? Estudes. Estudas. Olha lá. Estudas. Tá vendo? Se cair na prova a segunda pessoa do plural, todo mundo vai... Ah! Muito bem. E o eles e elas? Estudem. Muito bem. Muito bem. Certo. Agora eu vou ensinar a vocês a regra de como conjugar corretamente o verbo no imperativo. Muita atenção que isso aqui é uma coisa clássica. Necessária para todos nós. O que vai acontecer? Primeira coisa. Aqui está o... Perceba que eu vou até sublinhar. Fazer um círculo para você não se perder do que nós estamos fazendo. O imperativo afirmativo está aqui. O imperativo negativo está aqui. Para conjugar os dois de forma correta sem errar, antes, antes você vai ter que gastar dois minutos fazendo outra coisa. Conjugar os verbos no tempo do presente, tanto do indicativo quanto do subjuntivo primeiro. Ô, gente, eu sei que isso aqui é mais fácil. É difícil. Por isso que primeiro pede-se para fazer o mais fácil para depois chegar ao difícil. Então, olha só. Vamos supor que o verbo era para conjugar o verbo amar. Está aqui. Já está pronto. Mas vamos supor que vocês errassem também aqui. Igual aqui. A mais. Nossa, eu ia falar a mais com S. Eu não sabia que era a mais sem S. Vamos entender por quê? No imperativo afirmativo, para funcionar, primeiro você conjuga o presente do indicativo. Primeiro você conjuga aqui. Então, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, nós amais, eles amam. Não é fácil? Não é mais fácil o presente? É ou não é? Vamos ver? Olha lá. Vamos pegar o verbo... Porque eu já usei o verbo ir, né? Vamos pegar um verbo aqui diferente. Viver. Vamos lá. No presente. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Está vendo? Vocês sabem. Vocês sabem fazer o presente. Ok. Vai conjugar o presente normal de boa. Certo, professor. Só que é o seguinte, ó. Do presente, você vai aproveitar duas conjugações de lá para cá, fazendo uma alteração. Vocês vão usar aquelas que vocês têm mais dificuldade. Olha lá que legal. As segundas pessoas. Do presente do indicativo, você só reaproveita de lá para cá as segundas. Só. Tirando S. Então, ó. Tu amas, ama. Vós amais, amai. Está vendo? Você nem precisa decorar mais. Ah, eu não sei. Se é estudais, estudeis, estudas. Dane-se. Conjuga lá o presente do negócio primeiro. Depois você faz a troca. Olha que básico. Que prático. Então, ó lá. Tu amas, fica ama. Tu amais, vós amais, amai. Aí você vai conjugar o subjuntivo. Que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Conjugou aqui. Ai, professor, e se eu errar aqui? Não importa. Você já usou de lá. Ó. A regra para preencher a segunda pessoa do plural é do indicativo, não é daqui. Inclusive, você nem precisa mais sofrer, ó. Se você vai acertar o tu e o vós. Porque o que importa é você usar todos os outros que sobraram, ó. Sem tirar nenhum S, gente. Daqui, ó. Só tira o S quem vem de cá, ó. Das segundas pessoas. Aqui, como não usa, né? A primeira pessoa não existe, ó. Ame. Amemos. Amem. Você teve que pensar para conjugar dentro do imperativo? Não. Você teve que pensar aqui e aqui. Vamos agora conferir o nosso verbo. Vamos lá? Vamos ver se a gente fez certo? Vamos lá. Vamos conjugar o estudar. Deixa eu apagar um pouquinho só aqui. Vamos conjugar o estudar. No presente do indicativo. Eu estudo. Tu estudas. Ele estuda. Nós estudamos. Vós estudais. Eles estudam. Daqui do presente do indicativo, quais eu utilizo lá? As segundas pessoas. Primeira, segunda, terceira. Primeira, segunda, terceira. Sem o quê? Sem o S. Acertou? Acertou. Acertou? Nenhuma. Quase. Quase. Só faltou tirar o S do estudai aqui. Ó, então seria estudai. Sem S. Essa aqui não. Essa aqui não. Então, se aparecer um texto dizendo assim, de um padrezinho lá no meio dos indígenas, lá no quinhentismo, e o tiozinho assim falasse para os indígenas assim, estudai, filhos. Quem é o sujeito de estudai? Vós. Não é filhos, pessoal? Vós. Beleza. Agora, e o imperativo negativo, professor? Também tem esse remelexo todo para fazer? Não. Para fazer o negativo, é só você usar todas do subjuntivo. Acabou. Olha aqui, ó. Que eu ame, não tem. Primeira pessoa, ó. Que tu ames. Não ames. Sem tirar o S nenhum, ó. Aqui no negativo, não tira S. Não ames. Não ame. Não amemos. Não amês. Não amem. Pronto. Não precisa sofrer mais com o imperativo. É só conjugar primeiro lá, primeiro cá, depois você troca. Tranquilo? Beleza. Agora vamos a alguns testezinhos? Vamos lá. Vamos ver aqui. O que eu quero saber é igual concurso pergunta. Concurso pergunta assim, quando vem questão assim. O verbo destacado está identicamente conjugado como na expressão da letra? Vai lá. Ache. Qual é a letra em que o verbo está conjugado no mesmo tempo e no mesmo modo do que o verbo sustentou? Fizeram? Primeiro, vocês conseguem reconhecer qual é o tempo e o modo desse verbo aqui? Primeiro, modo é indicativo ou subjuntivo, gente? Sustentou. Indicativo. O trem aconteceu. Ok. É indicativo. Então você tem que achar indicativo aqui. Vamos só anotar aqui. Indicativo. Agora, em que tempo está isso aqui? Está em um dos passados. É um passado que aconteceu e já acabou? Que acontecia quando era criança? Como é que é esse passado aqui? Acabou. Ele é perfeito, então. Uma ação acabada, concretizada, que já acabou mesmo, é perfeito. Então estamos falando do pretérito perfeito. Então vamos achar um verbo que esteja nessas duas condições. Vamos lá. Falava. Falava é pretérito imperfeito. Eu já vou dar uma dica para vocês de como não confundir mais com essas finalizações. Pretérito imperfeito. Resume. O texto resume. Presente. Presente. Vote. Imperativo. Nem faz parte. Imperativo. Comentasse. Se você comentasse, subjuntivo não é o que a gente quer. Subjuntivo. Fizeram. Eles fizeram tarefa. Achamos. Letra E. Viu? Sei lá. Tá. Tá. No pretérito tem um jeitinho legal para não esquecer quem quer quem na fila do pão, né? Porque esses dois pretéritos dão uma raivinha na gente. Bom, no caso do pretérito, dá para você decorar pelo imperfeito. O imperfeito tem um jeitinho legal para você não esquecer que ele é sempre imperfeito. Como você sabe que tem os verbos da primeira, da segunda e da terceira conjugação, aqueles que terminam em ar, er, ir. Quando você conjuga esses verbos, eles vão ter terminações muito semelhantes entre as categorias deles. Todos os da categoria do ar vai terminar de um jeito. Todos os da categoria do er vai terminar de um jeito. E todos do ir de um jeito. Então vai ser assim, ó. Eu, vou pegar o falava mesmo, né? É falava? Era. Eu, falar. Verbo falar. Eu falava. Tu falavas. Ele falava. Tá vendo que tudo termina com vá? Vá, vá, vá. Tá lá. Nós falávamos. Eles. Não, é vós, né? Espera aí. Nós falávamos. Vós. Faláveis. É. Eu sei. Não adianta, gente. É estranho mesmo. Vós faláveis. Aí eles falavam. Falavam. Tá. Verbos terminados em er. Vamos pegar aqui o verbo comer. Eu comia. Tu comias. Ele comia. Nós comíamos. Vamos lá. Agora vai acerta. Vós. Não. Vós comies. Ó. É quase meio que parecido. Tá vendo? Eis. Eis. Ó. Quando chega no vós. Olha lá. Eles, elas comiam. Aí vem aqui pro ir. Fala um verbo aí com ir. Partir. Eu. Par. Tia. No pretérito imperfeito é ia também. Tu. O parto é presente. Ó o canetão. Olha lá. Partia. Partias. Mas ele, ela. Partia. Gente. Vai ser igualzinho o do er. Ó. Então. A regra é. Se todos os do ir. Se todos os do er. Termina em ia. Ia. Ou tem ia na sua forma de escrever. Só um que não tem. Mas já dá pra lembrar pela regularidade. O outro tem o vá. 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 O outro que não tem. E o vá. Então. Ó. Você vai usar o vá. Da primeira. E o ia. Da segunda. E vai formar a palavra vaia. A terminação vaia. É do pretérito imperfeito. O vá. Da primeira. E o ia. Ia. Dessas outras duas. Gente. Não tem muito segredo. Pra gente conseguir fazer. Dar conta. De criar um macete. Tá. Algumas coisas. Mas isso aqui pode ajudar. A vocês olharem. Pro vá. Vá. É o verbo que tem vaia. Ou terminar com ia. Por exemplo. Eu comia cedo. Olha lá. Ia. Ia. Vá. Olha lá. É pretérito imperfeito. O perfeito tem que ter acontecido. Olha. A diferença entre um e outro. É que o pretérito imperfeito. Ele foi uma ação. Que acontecia no determinado passado. E que você resgata por uma memória. Ah. Quando era criança. Eu gostava. De brincar de boneca. Então. O imperfeito. É quando. É quando você. Rememora uma ação. Que praticamente. Foi interrompida. No passado. Mas que você tem essa memória. Esse resgate. E o pretérito perfeito. Foi uma ação que. Encerrou. Ontem. Eu brinquei de boneca. Brinquei. Acabou. Comecei a brincadeira. Fiz o meio dela. Terminei a brincadeira. Fui para casa. Acabou. Tá bom? Beleza. Então. Esse é o imperfeito. O imperfeito. Também pode acontecer. De uma outra forma. Quando alguém estiver. Fazendo uma determinada ação. E alguém chegar. E te interromper. Por exemplo. Eu jogava bola. Quando minha mãe. Chegou e gritou. Vai para casa. Eu jogava bola. Por que é imperfeito? Porque eu nem terminei a pelada. Minha mãe já me tirou do meio do jogo. Olha lá. Não foi uma ação perfeita. Eu não consegui terminar o meu jogo. Tá bom? Beleza. Outra reflexão. E aqui, gente. Confundia. Olha aqui agora o presente. Olha lá. Fala para mim. Em que modo está esse verbo? Está no tempo do pretérito imperfeito do? Indicativo. Indicativo. Vamos achar, então, outro verbo que esteja na mesma situação. Vamos ver se vai demorar para você achar. Ah, bom. Já pegaram, hein? Olha lá. Já foi no vá. Vai, e já matou a questão. Então, mas e o resolva, professor? Não, resolva é imperativo. Resolva. Resolva seus problemas. Né? Muito bem. Isso. Pretérito imperfeito. Do indicativo. E aí você já diminui essa angústia de confundir os dois pretéritos, né? Que são os mais confundidos. O perfeito e o imperfeito. Aí uma questão já um pouco mais trabalhada. Vamos ver? Aqui, ó. Que os cidadãos participem nos negócios públicos. O verbo flexionado nos mesmos tempos e modo que o dogrifado acima está na frase. Vamos lá. Vou ler as frases com vocês. As quais todos se submetem. Aproveite para marcar os verbos, né? Para ficar mais fácil. Que os cidadãos tenham, pelo menos, boas noções de processo legislativo. Como e quando devem nele intervir. Aqui não vou nem colocar porque o verbo não está conjugado. Vou usar esse porque está conjugado. Flexionado. Esse verbo não está flexionado, então não é com ele que a questão está falando. Tudo bem, gente? Verbo no infinitivo não está ainda em sua forma de desenvolvimento. Que permitiu aos homens, cada vez mais, uma elaborada adaptação ao meio ambiente. E continua sendo o grande diferencial na história evolutiva da humanidade. que os cidadãos participem, que os cidadãos participem, onde está a mesma conjugação. Primeiro, vamos lá. Que conjugação é essa aqui? Que os cidadãos participem. Subjuntivo, porque eles não estão participando. É subjuntivo. E qual é o tempo desse subjuntivo? Não, olha lá. Quem que usa o quê, gente? Presente. Presente do subjuntivo. Então, vamos analisar aqui. Uma coisa já é legal. Que você já vai ter que achar na frase algum verbo que foi influenciado por um quê? Consegue achar em alguma? Letra B. Que os cidadãos tenham, que eles participem. Achamos a conjugação idêntica à conjugação do verbo acima. Quando esse tipo de questão cair, eu não quero que você entenda que você vai ter que achar outro verbo participem no meio. É um outro verbo, uma outra palavra, mas conjugada no mesmo tempo e modo. Não é para você achar uma palavra igual a irmã dela, o B1 e o B2 das bananas de pijama. Não. É parecido, vai estar semelhante. Beleza. Ok, terminamos o verbo. Na verdade, agora só tem mais uma reflexão, porque tem questões que pedem isso de vocês. Olha aqui. É para corrigir nas frases os erros. Vocês podem me ajudar? Vamos lá, então? Olha aqui. Se nós obtêssemos boas notas, venceríamos. Se nós obtivéssemos. Muito bem. Os eleitores preveram a vitória do seu partido. Previram. Todos se satisfazeram com a nova administração. Satisfizeram. Artistas locais comporam novas metodologias. Compuseram. E já vou ensinar como é que é fácil arrumar isso. Quem está com dúvida nesse tipo de questão? Levanta a mão. Quem pensa assim, acho que é difícil sair dessa, às vezes. Sobreviram contratempos. Sobrevieram. Sobrevieram. Os problemas adviram da última reunião. Advieram. O policial interviu no caso anunciado. Interveio. Este obstáculo deteu a perspectiva dos profissionais. Deteve. Professor, agora como é que resolve esse negócio aqui? Gente, todos esses casos, que sempre caem nas provinhas e deixam a gente louco, são casos de verbos compostos com prefixos. Quer dizer, derivados com prefixos. Qual que é a base do obtêssemos? Obter. Obter. Se para você é difícil conjugar o obter, então conjuga só o ter. Já vai ser de boa ajuda. Aí você só coloca o ob na frente. Quando eu falo para você que esses verbos que estão aqui, todos eles, todos eles vieram de um acréscimo com um verbo que já existia. Olha lá. O obter vem de ter. Vamos conjugar o ter, só o ter aqui. Se, se eu tivesse, se tu tivesse, se nós tivéssemos, então é igual, ó, ob tivéssemos. É igual o tivéssemos. Só coloca o ob na frente. Você não sabe conjugar o ter? Eu sei que você sabe. Está vendo? Não é um verbo de bichete de cabeças. Ele só foi meio que anexado ali com o prefixo na frente dele. E a terminação dele vai ser idêntica ao do verbo base. Ter. Se nós tivéssemos, se nós obtivéssemos. Não é se nós têssemos. Eu falaria se nós têssemos. Não, se nós têssemos, não. Olha aqui, ó. Vamos lá. Que verbo é esse? Prever. É prever. Então, olha lá. Vamos pegar o prever. Prever. Qual que é a forma base de prever? Ver. Vamos lá? Vamos lá. Aqui está no... Os eleitores previram, né? É o pretérito. Eu vi. Tu. O ele que é o viu. Eu vi, tu viste, ele viu. Nós. Nós vimos. Vós vistes, eles. Viram. Então, eles previram. Eles viram. Eles previram. É igual o final. Está no passado. Eles viram. Eles previram. Igual. Satisfazer. Qual é o verbo base de satisfazer? Fazer. Se todos... Todos se satisfizeram, né? Vamos colocar só o fazer. Eu fiz. Está no pretérito. Eu fiz. Tu. Tu fizeste. Ele. Fez. Nós. Fizemos. Vós. Vós fizestes. E eles? Fizeram. Satisfi. Fizeram. Está vendo, gente? Tenho certeza que a dificuldade deve estar diminuindo um pouquinho. Porque quando você começa a perceber que o verbo é um verbo composto de um verbo que já existia antes, vale mais a pena conjugar o verbinho mais simples. Aí depois você compara. Melhor solução nesse processo. Tranquilo? E aí só para... Aí o resto eu vou deixar para vocês trabalharem, hein? Aqui nesse caso aqui de ficar fazendo os mais simples, né? E aqui vamos terminando a nossa aula, né? De verbo. Então vamos aqui. Vamos fechar. Eu obtenho. Tu obtens. Ele obtém. Nós obtemos. Vós. Conjuga o verbo ter só. Eu tenho. Tu tens. Ele tem. Nós temos. Vós. Teis? Não. Tendes. Tendes. Então vós obtendes. Ah, não. Não, peraí. Olha lá. No pretérito, perfeito. Eu obtive. Tu... Vamos voltar para o ter, então. Eu tive. Tu... Tiveste. Tu tiveste. Então é obtiveste. Aí, aqui vai... Então ele obteve. Nós obtivemos. Vós. Como é que seria só o ter? Vós. Vós te... Tivestes. Vós tivestes, então vós obtiveste. Obtiveste. Não vai, né? Olha lá. Eu obtinha. Tu obtinhas. Ele obtinha. Nós obtínhamos. Vós. Obtinhas. Oh, professor. Difícil demais isso aí. Mas é, gente. A tentativa mais fácil é pegar o verbo ter, no caso, deste caso. Conjugar o ter, que é mais simples, e depois você pega e apropria. E faz o seu processo de comparação. Tá? Vamos aqui, então, falar agora de advérbio. O advérbio é uma classe que vai nos ajudar a dar circunstâncias para nós. E essas circunstâncias estão grafadas, escritas, numeradas aqui para vocês. São sempre estruturas que, na frase, vão nos dar ideia de lugar, tempo, de modo, de intensidade, de afirmação, negação e dúvida. Vamos dar uma lidinha, algumas palavras. Nos de lugar tem o aqui, o cá, lá, ali, aí. A quem? Que é bem longe, né? Longe. Hoje, do tempo, amanhã, sempre. Ó, já, cedo, logo, breve. Tá? Modo. Ah, também não se esquecendo aqui do nunca, né? Que também é um advérbio de tempo. Bem. Canta bem, canta mal. Quero você assim, feliz. Depressa, devagar. Pior, melhor. Intensidade. Muito, muito contente. Pouco contente. Mais, menos, tão, bastante, demasiado e meio. Afirmação. Sim, deveras. Certamente. Realmente. Efetivamente. Há momentos em que o deveras também pode ser de intensidade, tá? Vai depender um pouco do contexto. Negação. Não. Tampouco. E dúvida, talvez, acaso. Porventura. Quissá. E existem as locuções adverbiais. O que são as locuções? É quando não é mais uma palavra única que expressa as ideias. É um conjunto de palavrinhas que vão representar essa ideia. Por exemplo, quando fala de lugar. Vire à esquerda. Olha, eu precisei de duas estruturas para indicar o lugar. Não uma só. Locução. Fica ao lado da feira. Duas palavrinhas para indicar o lugar. Ao longo. Então, olha lá. Mais duas palavrinhas. E aí, nós temos as locuções adverbiais. Nas locuções, nós vamos ter algumas novidades. Olha aqui, olha. Nós vamos ter algumas novas que vão surgir, olha. De meio instrumento. Vamos ter também de assunto. Falamos sobre verbo. Sobre verbo, adjunto adverbial. Locução adverbial de assunto. Eu quero ir com você ao cinema. Com você, adjunto de companhia. Então, os adjuntos adverbiais, eles vão também, quando forem locuções, a um monte. Não tem nem como quantificar aqui. Mas o importante, para vocês entenderem, é que não confundam adjetivo com adverbio. Adjetivo qualifica um substantivo. O adverbio trabalha com a situação verbal. Por isso que o nome dele é adverbio. Ele trabalha mais com o verbo. O adjetivo é para o substantivo. Tivo, tivo. Tivo, tivo. Vérbio, verbo. Vérbio, verbo. Pronto. Ok. No caso das preposições. As preposições são mais fáceis. São apenas conexõezinhas das palavrinhas que vão indicar alguns efeitos de sentido. Por exemplo, chegaram a Porto Alegre. O concurso, ele pode não te perguntar quais são as preposições. Ele não vai fazer isso. Mas ele vai te perguntar qual é o efeito de sentido que esse A está tendo na frase. Por exemplo, chegaram a Porto Alegre. Qual é o sentido dessa preposição? Para que ela serve? Indicar lugar. Isso. Ela vai preparar a presença de um lugar. Discordo de você. E esse D aqui? Qual é o efeito de sentido que ele quer propor? Não. Nesse contexto, ele foi útil para representar uma O posição ligada ao contexto da palavra que está aqui. Fui até a esquina. O que esse ET quer nos explicar? Lugar também. Olha lá. Vai expressar um lugar. Casa de Paulo. Olha, cuidado. Aqui é uma oposição. E essa aqui? E esse D? Posse. É a casa do Paulo. É a preposição que indica a ideia de posse. Então, as preposições têm essas coisinhas. Mas você vai ver nas alternativas e vai ser super fácil. Porque as palavras que estão aqui iriam aparecer. Casa de Paulo. O D é que? Lugar. Oposição. Posse. Posse. Olha lá. A gente sente pelo contexto que indica a ideia da posse. Beleza. Aqui, só para explicar, já que você está com esse material, existem duas classificações das preposições. As preposições chamadas de essenciais e as acidentais. Lembra da aula de formação de palavras que eu falei para vocês sobre as palavras que mudam de classe gramatical? E o nome dessa mudança, como é que era mesmo? Derivação. In. In. Im. Impro. Im. 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 Derivação imprópria. Derivação imprópria. A derivação imprópria pode acontecer com as preposições também. Por exemplo, elas eram adverbios, ou melhor, conjunção, 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 palavra denotativa, palavra denotativa. Elas acabaram virando preposições. Quer dizer, então, que elas deixaram a classe gramatical naquele contexto e aqui se tornaram preposições. Então, isso que quer dizer acidental. Ela era outra classe e depois também se achou preposição. Entende? Quando está na conjunção, seria assim. É bem facinho, porque vai ter que ter verbo para ela ser chamada de conjunção. E aí, quando ela não tiver verbo na frase, vai ser preposição. Conforme. Eu vou usar o conforme. Olha lá. Conforme a Constituição Federal. Vamos lá. Eu estou fazendo aqui uma relação com a Constituição. Conforme a Constituição, alega. Está vendo que tem verbo? Alega no artigo 5º, papapá, papapá, os brasileiros tchá, 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 tchá. Isso aqui é conjunção. Porque ela está estabelecendo dentro de uma oração. Agora, por exemplo. Minha mãe. Minha mãe. Não. Não quer. Essa vida. Conforme. Minha avó. Ó. Na oração que está aqui. Na verdade, nem a oração é. Eu não tenho verbo para continuar a estrutura. Quando essas conjunções se tornarem preposições, elas vão morrer bem rapidinho na frase. É tipo essa função dela. Vou pegar o exceto. Ninguém quis ir à festa, exceto eu. Vai ser só isso. Tipo assim, exceto eu. Aí eu vejo que ela está no valor de preposição. Você vai só enxergar que ela é conjunção dentro de uma oração, estabelecendo todo esse contexto. Agora, quando ela finalizar assim, ela não tem força de oração. Ela não está trabalhando com oração. Ela trabalha só com outras palavrinhas. Beleza. Ok. Indo à frente. Agora vem a conjunção. Penúltima classe. Opa. Glória a Deus, né? Essa conjunção é o seguinte. Nós vamos ter que também entender no panorama de com quem ela vai trabalhar. Até porque acho que na aula de sexta-feira, eu vou ter que... As aulas que são referentes a texto, eu vou ter que gravar para vocês. Porque a gente não vai conseguir fazer essas aulas assim. Eu achei que eu ia ter um sábado à tarde, mas depois eu fui... Me disseram que não tem sábado à tarde. Eu não sei como que vem a sábado à tarde. Acho que o Manuel falou para mim que tinha sábado à tarde. Aí... E o Robert falou que não. Aí eu planejei tudo para dar certo, mas aí perdendo um sábado, gente, eu não consigo fazer. Tá? Então eu vou privilegiar a gramática. Eu sei que vocês estão mais precisando de gramática. E as questões textuais eu vou gravar. Tá bom? Porque senão a gente não consegue. Aí é o seguinte, ó. Nas orações coordenativas, nós vamos ter as cinco conjunções que nós temos aqui, ó. Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e as explicativas. Elas vão trabalhar dentro das orações coordenadas. Conjunções coordenativas existem para o conteúdo das orações coordenadas. É lá que elas serão úteis. Olha, deixa eu explicar uma coisa rapidinho sobre isso e o que vocês vão ver nas próximas aulas. Eu não posso me designar aqui a vocês, que eu vou explicar coisa por coisa dessas ferramentas. Eu vou falar rapidinho aqui, mas sem colocar na aplicação. É igual explicar para você, ó. Para que serve isso aqui sem a coisa? Você vai guardar? Você vai jogar fora uma peça que sem isso aqui não tem utilidade nenhuma. Ou seja, estudar conjunção fora da frase, que valia que tem? Nenhuma. Então, você precisa olhar para a conjunção dela em ação. Ela lá dentro. É igual, vou lá comprar um parafuso. Tá, mas o parafuso você coloca onde? Ué, numa porca, como é que é o nome daquele trocinho que esqueci? A bucha, vou ter que comprar a bucha. O parafuso sem bucha vai dar certo? Vai ficar frouxo. Então, não adianta. Eu tenho que estudar a coisa na função, no processo de desenvolvimento. Então, a gente vai estudar isso aqui na aula de orações coordenadas, que é muito melhor. Mas aqui tem as orações aditivas, nem, mas também, e, adversativas, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, nem tanto. Sempre pedem para nós trabalharmos com sinônimos dentro das questões alternativas, conclusivas e explicativas. No caso das conjunções subordinativas, perceba aqui que nós temos a conjunção integrante. Essa conjunção integrante, ela trabalha com as orações substantivas. Oração subordinada substantiva. É a conjunção delas, ó, a integrante, que vai usar o quê e o si. Tem vários outros quês, vários outros sis, mas eles também são conjunções integrantes. Então, essa oração trabalha com esses dois. Já essas outras restantes, todas, todas as outras, são das orações subordinadas adverbiais. Então, olha aqui, ó, para você entender onde ela vai se encaixar quando a gente for estudar lá na oração. Nas substantivas, vamos relembrar as integrantes. Nas adverbiais, todas essas, condicionais, causais, comparativas, conformativas, concessivas, finais, consecutivas, proporcionais e temporais. Que daram nomes às orações. Oração condicional, porque tem conjunção condicional. Oração causal, porque tem conjunção causal. Oração comparativa, porque... É isso. O nome da conjunção vai dar nome à oração que você vai identificar. Tá? Então, eu vou deixar aqui um pouco breve essa conversa para a gente poder aprofundar depois. E a interjeição? Interjeição, que bom, não é uma parte da gramática que tem função sintática, por exemplo. Ela é totalmente solta. Se ela aparecer na frase, você nem se preocupa. Você só precisa saber morfologicamente o que ela é. Acabou. Então, ela vai ser interjeição. A interjeição é o quê? É uma expressão, é uma palavra que vai representar um sentimento que a gente não quer dizer em frase tão grande. A gente reduz, resume. Por exemplo, no cinema. No cinema, tem uma pessoa que parece que quando criança não engatinhou. Sai batendo em todo mundo. Fala alto. Aí já incomoda, já chama atenção. Aí a pessoa que está incomodada, muito educada, fala assim, moça, por favor, a senhora pode se sentar em silêncio para não atrapalhar o filme. Estou aqui eu e minha família para curtir. Você acha que a pessoa vai levantar e falar uma frase desse tamanho para a mulher? Vai ser só um... É para isso que você tem a interjeição. É para reduzir uma coisa que você demoraria um século para falar para a pessoa e você fala rapidão. Então, vamos ver aqui. Olha aqui. A de alegria. Ah! Você vai falar por que você está alegria? Não, vem o A primeiro, logo já solta o A. Ó, oba, ê. Coragem, né? Avante, eia! Então, olha lá. Puxa, admiração. Ih, ó, nossa. Aplauso, bravo, viva, bis. Desejo, tomara, oxalá. Dor, ai, ui. Também que também pode ser prazer, né? Às vezes, silêncio, psiu. Por isso que é bom determinar o contexto do texto e tudo mais. Tem um texto do Luiz Fernando Veríssimo que começa assim. Ai, amor, mais pra cima. Você sabe quem é Luiz Fernando Veríssimo, né? Um cronista do Rio Grande do Sul e tal, respeitadíssimo. Ai, mais pra cima. Aí o cara, aqui, tá bom? Não, aí não. Ai, não, aí não. Não sei o que. Aí a gente vai lendo, a gente está achando que está rolando sexo. Só que, na verdade, na hora que vai, no final dozinho do texto, era coceira. Tipo assim, porra, mano, é aqui nas costas. Você está errando. Aí que a gente, porra, era coceira. E a gente já era levado todo pela emoção do prazer, né? Aí tinha lá, ai, ui, ai, ui. Então, esse ai, ui era de prazer nesse texto. Ok, suspensão, alto. Basta. Bom, e a locução interjeitiva. Né? Que aí eu vou precisar de mais palavras juntas. Por exemplo, minha Nossa Senhora. Essas coisas que a gente fala. Minha Nossa Senhora. Puxa a vida. Deus me livre. Raios te partam. Meu Deus, Jesus, que maravilha. Ora, bolas. Ai de mim. Veja, em todas elas não tem uma palavrinha só. Quando é uma palavrinha só, a gente diz que ela é só ela. Agora, quando há duas ou mais para representar o que ela faz, é locução. E você teve a oportunidade de conhecer várias locuções. A locução adjetiva, a locução verbal, a locução adverbial e agora a interjeitiva. Tá? Vamos para alguns exercícios agora? Vamos embora. Não está na ordem 1, 2, 3, porque eu peguei do próprio concurso, tá? Só fiz print e coloquei aí. Então... Vamos lá. Em os centros escolhidos foram aqueles com os mais baixos índices de doadores. Apesar da grande quantidade de vítimas de traumatismo craniano, a principal causa de morte encefálica, condição clínica que permite a doação de órgãos. A palavra em destaque expressa entre o trecho anterior e o posterior, ideia de... Continuidade não dá, porque apesar, dá uma ideia de ainda que, apesar de, né? Conclusão também não. Consequência não dá, causa não dá. Só pode ser contrariedade. O nome dessa conjunção é conjunção concessiva. Concessiva. E, na gramática, existem duas conjunções que dão ideia de oposição. A concessiva, a conjunção concessiva, que são essas, apesar, ainda que, né? E tem também, nas coordenadas, as adversativas, que são diferentes. Então, existem duas conjunções que vão dar ideias de oposição. No caso, era essa aqui. Beleza? Próxima. Assinale a opção em que o substantivo é flexionado no plural, da mesma forma que órgão, órgãos. Plural de âm. Órgão, órgãos. Leão? Leões. Melão? Melões. Alemão? Alemães. Capelão? Capelães. Pagão? Pagãos. Falamos até na aula de ontem sobre pagão, né? Ou antes, ontem, não sei. Letra E. Letra E. Marca a opção em que a classe gramatical das palavras destacadas no trecho, abaixo, foi correta e respectivamente identificada. Logo depois da morte de um eventual doador, enfermeiros tentam convencer a família a autorizar a retirada dos órgãos. e, substantivo, doador, o doador, artigo, autorizar a convencer a família, convencer o público, artigo. preposição, convencer a família a autorizar, preposição, isso mesmo, ó, convencer alguém a algo, preposição, fechou? E autorizar a retirada ou o recebimento, artigo. Muito bem. Letra E. Dez. Em o mais recente e completo levantamento do gênero no país. O mais recente e completo levantamento do gênero no país. Os adjetivos recente e completo foram empregados no grau, aula de ontem, comparativo e superlativo. Eu estou comparando dois seres ou estou pegando um e colocando ele no topo em relação aos outros? É superlativo. É o mais. Não é um e outro. Ele é o mais. O mais recente e mais completo. Ele é de superioridade. Muito bem. Superlativo de superioridade. Isso, superlativo relativo de superioridade. Essa aqui está com a letrinha pequenininha, mas desculpa, é porque, às vezes, a FUNCAB muda o jeito de fazer a prova. Olha lá. Sobre os elementos destacados do fragmento, contém chernovis, dizem os entendidos, muitos erros, muita lacuna, muita coisa inútil e até disparata. Leia as afirmativas. A palavra muita, nas duas ocorrências, é advérbio de intensidade. Muitos erros. Muitos erros. Muitos erros, muita lacuna, muita coisa. Quando muito, gente, está variado para o feminino, nunca é advérbio, tá? Advérbio só existe de uma forma só, masculina. Você é muito legal. Agora, quando vem o muita, é quantificador, é adjetivo. Eu fiz muita tarefa, bastante tarefa. Olha lá, várias tarefas. Eu quantifico, inclusive. Eu vejo que tem mais de uma. Não é intensificador. Eu fiz uma tarefa muito difícil. Eu fiz muitas tarefas muito difíceis. Olha a diferença. Pensa, eu contei aqui, eu não contei. Aqui eu medi o grau da intensidade, da dificuldade dela. Então, não é. É falso, tá? Os entendidos é sujeito da oração a que pertence. Contém Chernovice. Dizem os entendidos. Os entendidos dizem. Sujeito. Terceiro. O vocabulário até. Indica inclusão. Vamos ver. Dizem os entendidos. Muitos erros. E até disparata. O até também pode indicar inclusão. Mas eu sei que, às vezes, também ele indica lugar. Eu vou até a feira. Lógico que é lugar. Agora, nossa, eu falei de crase. Falei de vírgula. E até de substantivo. Olha a mudança. Eu incluí. Eu somei. Então, contextos diferenciados. Gente, já é hora do nosso intervalo, moço? Não? Tá. Então, vamos embora. Questão seis. Há quem diga com humor menos macabro de que mal gosto, de que mal gosto, que ela leva a fivelada uma espécie de sorriso permanente. Mas isso não é verdade. Com relação aos componentes destacados do trecho, é correto afirmar que, mas, inicia uma oração subordinada concessiva. A quem diga com humor menos macabro de que mal gosto, que ela leva uma espécie de sorriso. Mas isso não é verdade. Não, não é. Mas, professor, o senhor não falou que concessiva também é uma ideia de oposição? Sim. Só que, no caso, essa oração é a outra de oposição. Não é essa. É a outra. Essa aqui é a oração coordenada adversativa. A gente vai falar disso aqui no sábado, acho, ou sexta noite. Olha lá. Isso é um pronome adjetivo demonstrativo. Mas isso não é verdade. Não, não é pronome adjetivo. Ele é pronome substantivo. Como é isso, professor? Não entendi. Os pronomes, eles podem também assumir um caráter de um sobrenomezinho que ele pode receber como adjetivo ou substantivo. Então, eu vou explicar para você rapidinho. Olha só como é fácil. Se eu pego a frase, aquele, aquele menino, aquele menino é inteligente. Pá, pá, pá. Aí eu pego, aquilo, aquilo é horrível. Ó, ok. Me ajuda aqui a identificar o sujeito das duas orações. Sujeito. Só menino? Aquele menino. Sujeito, verbo. E aqui? Quem é o sujeito? Aquilo. Ué, professor, sujeito não tem que ser ser humano? Não, uma parede pode ser sujeito na frase. Tá? Então, olha aqui, ó. Aquele menino é inteligente e aquilo é horrível. Quando eu paro para procurar o núcleo do sujeito, eu descubro que o núcleo é menino. Com certeza. Ele é o núcleo do sujeito. E o aquele, ele sobrou. Qual é a função? Além de ele ser demonstrativo, a função desse pronome é de ele assumir uma semelhança com uma palavra que geralmente acompanha os substantivos. Eu sei que ele não é adjetivo, mas então é por isso que a gramática vai chamá-lo de pronome adjetivo. Não porque ele está adjetivando, mas apenas porque ele está acompanhando um substantivo. Agora, olha aqui que o pronome está sozinho. O pronome não tem nenhum acompanhante e ele por si só é o núcleo do sujeito. Então, ele tem a porra toda para se afirmar como um pronome substantivo. Ele sozinho assume função de núcleo. Ele é foda. Pronome substantivo. Então, rapidão para você não mais sofrer. Atenção. Os únicos pronomes substantivos que existem no caso dos demonstrativos, dos demonstrativos são isto, isso e aquilo. Só esses três dentro do campo demonstrativo é que podem ser pronomes substantivos. Porque eles sozinhos assumem a função de sujeito da frase. Enquanto os outros precisam sempre acompanhar alguém. Aquela menina, esse menino, este menino. Ele nunca fica sozinho. Ele sempre precisa de alguém para caminhar ao lado. Então, o isso não é um pronome adjetivo. Ele é um pronome substantivo. A palavra que, em todas as ocorrências, é uma conjunção integrante. Essa vocês não sabem ainda. A conjunção integrante é quando no lugar dela, olha lá, por exemplo, quero, quero que você saia. Deixa eu colocar aqui o quero com Q maiúsculo. Quero que você saia. A conjunção integrante, eu sei que ela é integrante quando eu pego a oração dela inteira, inteira e inteira. E a substituo pelo pronome substantivo isso. E eu leio a frase, quero isso. Quando eu sei que a ideia é só perceber se dá uma coerência sintática, não na semântica. Olha lá, se eu trocasse, então, esse termo aqui, tudo isso, pelo isso, eu teria, pelo menos, uma ordem de sentido lógico. Eu quero isso. Eu quero que você saia. Eu quero isso. Se funcionar essa troca, é integrante. Vamos ver aqui. Há quem diga com humor menos macabro que? Há quem diga? Há quem diga que? Há quem diga isso. Muito bem. Temos uma conjunção integrante. Há quem diga que de mau gosto que ela leva. Há quem diga que ela leva. Há quem diga isso. Uma espécie de sorriso permanente. Espera aí. Deixa eu ver se esse aqui é ou não. Espera aí, rapidão. Há quem diga com humor menos macabro que de mau gosto. Ah, não. Não é. Porque esse que de mau gosto, ele vai até aqui. Então, ele não consegue fazer isso. Só essa aqui que é. Essa outra não é. Permanente é um adjetivo. O que vocês acham? Meu cabelo tem um permanente. A aula é permanente. É adjetivo. A palavra verdade é sintaticamente advérbio. O que foi dito aqui? Sintaticamente advérbio? Porra, mano. Na boa. Olha aqui. Olha a pegadinha cruel que isso aqui faz, gente. Isso aqui é erro, inclusive, de classificação. Não tem nada a ver a letra E. Primeiro que advérbio é morfologia. Quando se fala de advérbio sintaticamente, eu chamo de adjunto adverbial. Então, essa aqui foi uma pegadinha bem sacana. Então, é a letra D. Está vendo como é difícil um pouquinho essas questões? A gente tem que pegar a gramática com mais carinho, né? Para poder sair de algumas coisas. Olha lá. Vamos aqui. Olha, essa aqui é fácil. A palavra destacada no período. Entretanto, o rio corre. O que o entretanto expressa? Concessão, adversidade, consequência, condição e explicação. Adversidade. O entretanto é o primo do mas, do porém, do todavia. Eles fazem parte das orações coordenadas adversativas. É uma adversidade. Última questão. Em três metros acima da minha casa estão presos... Ah, é verdade. Em três metros acima da minha cabeça estão presos nos ramos rolos de palha, canalhas de milho, aglomerados, de lodo seco. Considerando a estrutura do período, pode-se dizer que o sujeito é... Três metros acima da minha cabeça... Adjunto adverbial de lugar. Estou dando uma distância de tempo, não é o sujeito ainda da minha oração. Estão presos nos ramos... O que estão presos? Rolos de palha, canalhas de milho, aglomerados de lodo seco. Aglomerados de lodo, canalhas de milho e rolos de palha estão presos nos ramos, três metros acima da minha cabeça. Olha, eu reorganizando a frase, eu percebo quem é o sujeito. Então, quem é o sujeito? Rolos de palha, canalhas de milho, aglomerados de lodo seco. Esse é o sujeito do estão. Quem estão lá? Esses três. Beleza, gente. Terminando aqui, a gente já vai começar a aula que seria, para eu começar desde o início, que é a aula três de sintaxe. Então, preparem-se que a aula vai ter um pouco de energia. Vocês vão, de repente, para o intervalo daqui a pouquinho, vão ter que descansar a cabeça, né? Para voltar aqui e pegar mais uma pancada. É intervalo dele já? Já? Já podemos dar esse tempo para eles? Porque começar aqui o conteúdo novo não vai dar. Então, vão descansar.